Oi gente, a semana começa com mais um capítulo da novela da volta às aulas das crianças entre 5 e 11 anos. Todo mundo acompanhou, a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu o retorno das aulas na semana passada, né? Só pra esses meninos de 5 a 11 anos, meninos e meninas que tiveram que ficar em casa. Os menorzinhos já voltaram a aula, o meu tutu, meu pequenininho de 2 anos, já tá tranquilo na escola. Agora o B, de 8 anos, tá ansioso, tá louco pra voltar a aula. E a Justiça acatou hoje o pedido do Ministério Público que determina a volta às aulas a partir de amanhã. A Prefeitura de Belo Horizonte recorreu da decisão. Quem conta mais essa etapa da polêmica volta ou não volta às aulas é a Larissa Pimenta. Que peleja, hein Larissa? O decreto foi suspenso. As crianças de 5 a 11 anos já podem voltar às aulas a partir de amanhã nas escolas públicas e particulares do município. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou o pedido do Ministério Público e suspendeu o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte. E determinou a volta presencial das aulas dos alunos da faixa etária. A volta às aulas tinha sido adiada para o dia 14 de fevereiro, conforme decreto publicado em 28 de janeiro. A Prefeitura da capital já recorreu, mas as escolas estaduais já se preparam para o retorno. A gente teve a notícia ontem de uma liminar que suspendeu os efeitos do decreto de Belo Horizonte. Então, ao longo do dia hoje, as escolas serão orientadas a retornar a partir de amanhã às atividades com estudantes de 5 a 11 anos. Nós temos em torno de 3.500 escolas estaduais no estado todo, uma média de 1.700.000 estudantes que retornam às atividades.